Sonho Meu Sonho Meu Vai buscar quem mora longe Sonho Meu Vai mostrar esta saudade Sonho Meu Com a sua liberdade Sonho Meu No meu céu a estrela guia Se perdeu a madrugada fria Só me traz melancolia Sonho Meu Sinto o canto da noite na boca do vento Fazer a dança das flores no meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Um samba que mexe o corpo da gente O vento vadio embalando a flor Sonho Meu Sonho Meu Sonho Meu Vai buscar quem mora longe Sonho Meu Sonho Meu Sonho Meu Vai buscar quem mora longe Sonho Meu Vai mostrar esta saudade Sonho Meu Com a sua liberdade Sonho Meu No meu céu a estrela guia Se perdeu a madrugada fria Só me traz melancolia Sonho Meu Sonho Meu Sonho Meu Sonho Meu Sonho Meu Vai buscar quem mora longe Sonho Meu Sonho Meu Sonho Meu Sonho Meu Vai buscar quem mora longe Sonho Meu Sonho Meu Sonho Meu Sonho Meu Vai buscar quem mora longe, sonho meu Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe, sonho meu Sonho meu